sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Amigos ouvintes da área de janeiro estamos nós uma vez mais conversando sobre a mediunidade e nesse momento nós vamos continuar com a leitura e o estudo da obra no invisível. Na verdade estamos no capítulo oitavo que fala sobre as leis da comunicação espírita e Leandrini nos fala assim. Muitas pessoas se espantam e hesitam as primeiras dificuldades que encontram nas suas tentativas se comunicarem com os espíritos. Elas se perguntam por que sua intervenção é coisa tão rara, tão pouco concludente, porque a humanidade inteira não está familiarizada com um fato desta importância. E aí a gente começa a pensar nos objetivos. Qual é o objetivo que eu tenho quando eu penso em me comunicar com o espírito? Qual é o objetivo? O que é que me move? O que é que me leva? E essa questão do objetivo é bem interessante. A outra questão é a maturidade. E essa maturidade ela é adquirida através do estudo sim, mas do trabalho, de uma base no bem. A outra questão que a gente pode sempre pensar e é a história de sempre é a nossa capacidade de nos relacionarmos. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa de relacionamento difícil com o outro e até muitas vezes não gosto de me relacionar. E de repente eu quero usar a comunicação com os espíritos, a experimentação, como elemento até facilitador e até para acomodar uma série de questões. Então tudo isso, gente, vai nos dando algumas dificuldades. Tudo isso vai me dando, são pré-requisitos que se eu não corresponder, se eu não buscar, vão assim dificultar essa comunicação. Uma outra questão que a gente sempre traz é a percepção relacionada à atenção, né? Será que eu estou atento à natureza dos pensamentos, de sentimento, de emoção, de condução que eu vou dando às questões minhas da minha vida prática, da minha vida comum? Porque muitas vezes eu não sei nem quando é que começou uma dor, de repente eu não sei nem o tipo de pensamentos que eu estou agasalhando, de repente eu não percebo qual foi a minha reação a partir de um contato, seja ele um contato visual, auditivo, olfativo, de qualquer natureza, nos meus cinco sentidos da minha vida enquanto encarnada. E aí eu quero perceber o plano espiritual. Eu fico numa cobrança, né? E achando assim que essas intervenções deveriam ser assim muito comuns e elas são comuns. No livro dos Espíritos nós temos, né? Muito mais profunda do que nós imaginamos, pois quase sempre são eles que nos dirigem. Mas por ser comum, nem sempre é ostensiva. Vai exigir uma certa maleabilidade, um certo treino da nossa sensibilidade. E aí ele continua nos falando assim. Outras pessoas, prosseguindo suas pesquisas, obtêm provas satisfatórias e se tornam adeptos convictos. Todavia, elas objetam ainda que os seus bem-amados do espaço, parentes e amigos defuntos, apesar dos desejos ardentes e dos apelos reiterados, nunca lhes deram o menor testemunho de sua presença e esse sucesso lhes deixa uma ponta de dúvida, de penosa incerteza. E aí a gente começa, é muito comum mesmo, é, se eu consigo comunicação de tanto espírito, porque minha mãe, porque meu pai, porque essa pessoa de gente querido não vem falar. E isso leva muitos médios até a colocar em dúvida a sua mediunidade e muitas vezes até muitos usuários da mediunidade colocaram uma interrogação, dizendo assim, por que que naquela reunião não veio quem eu estava pensando, não veio quem eu queria? E a gente lembra daquela fala de Chico Xavier, quando ele diz, né, o telefone toca de lá pra cá, a gente atende se quiser, né? Então a gente começa a pensar nessas leis, porque existem leis, gente, não é de acordo com o que a gente quer. E uma das características de nossas, enquanto espíritos imperfeitos, é a tal disciplina, é a tal dificuldade em obedecer. Obedecer, tem lei, tem regra, mas não dá pra ser do jeito que eu quero, não? E aí a gente às vezes tenta driblar a lei, driblar a regra, né? A gente tenta, a gente acaba fazendo uma grande confusão. E aí, ele, a Leandrinha até fala que esse sentimento que o Camilo e sua Marion, né, ele exprimia numa publicação recente, quer dizer, essa questão dessa dúvida, dessa inquietação, dessa insatisfação, de não termos as comunicações desejadas no momento em que nós as desejamos, em que nós as procuramos. E ele continua a nos falar, ora, todo experimentador esclarecido explicará facilmente a causa dessas decepções. Vosso desejo de se comunicar com o espírito e um desejo semelhante deste não bastam. É preciso ainda que outras condições determinadas pela lei das vibrações estejam reunidas. Então, eu posso querer me comunicar com esse querido, né, esse espírito que desencarnou, ele pode querer se comunicar conosco, então, se um pode, se um quer e o outro quer, por que não? E aí ele fala sobre essas condições e sobre as leis das vibrações. Como é, meus queridos, que nós temos que estar atentos a essa qualidade, a essa possibilidade, a esse estudo, lei das vibrações. E é interessante que antes de eu estar pensando nessa lei das vibrações, para me comunicar com o espírito desencarnado, que eu comece a observar essas leis das vibrações no meu relacionamento com os encarnados. Estamos atentos a essas leis? Percebemos que quando nós entramos em determinadas sintonias, o ambiente à nossa volta muda. Vamos observar na vida familiar, muitas vezes eu não falo, eu não provoco o outro, mas eu penso, eu penso naquele fato desagradável, eu estabeleço um movimento de inconformação, de não aceitação, de rejeição em relação àquilo e daqui a pouco, interessante, eu não falei nada, mas parece até que o outro está reagindo a algo que eu não fiz e aí muitas vezes até me vitimizo, tá vendo como é que é? Como é que são as coisas? Eu não fiz nada, eu não falei nada, eu estou tolerando tudo cristalmente, mas olha só como é que o outro é. E aí eu não percebo que eu vibrei naquele sentido e que a vibração é algo muito forte, porque sai do meu pensamento, sai da minha psicosfera e vai de encontro ao pensamento, a psicosfera do outro provocando uma reação. Isto eu tenho que começar a observar. Já vimos muitas vezes numa fila em que eu estou ali, aparentemente quieto, aceitando tudo que está acontecendo, mas na minha cabeça estou numa irritação muito grande. E daqui a pouco alguém começa a reclamar, o outro alguém também e às vezes até surgem situações de agressão verbal, ou situação de conflito e desconforto. E eu falo assim, ainda bem que eu não falei nada, mas eu vibrei naquele intento. Então vamos observar essas leis das vibrações no dia a dia da nossa vida, nas experiências mais comuns da nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, nas questões mais comezinhas. E aí eu vou ver que nem sempre as coisas acontecem conforme eu falo, conforme eu expresso claramente, mas as coisas acontecem conforme essa lei das vibrações. E ele fala, né? É preciso que outras condições determinadas da lei das vibrações estejam reunidas. E aí ele vai colocar para nós, Leandrinho coloca para nós lindamente assim. Vosso amigo invisível ouve vossos apelos e procura vos responder. Ele sabe que para comunicar-se convosco é preciso que vosso cérebro físico e o cérebro fluídico dele vibrem em uníssono. Aí uma primeira dificuldade. Seu pensamento evolui com muita rapidez para que vós pudesses percebê-los. E aí por quê? Porque é uma frequência diferenciada. Parece que não, meus queridos, mas o cérebro, essa estrutura material, interfere um tanto na velocidade do nosso pensamento, né? É um ponto um tanto inibidor. Quando ele está desencarnado, é somente, sem nenhum obstáculo material. Então é uma velocidade muito maior mesmo. E aí é essa a primeira dificuldade. Por isso que muitas vezes os espíritos se comunicam por imagens. E muitas vezes até o médium fala assim, ah meu Deus, eu me esforcei tanto, mas eu não consegui passar tudo perfeitamente conforme o espírito. Ele falava porque era tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu não consegui passar. Eu me lembro certa feita uma questão da Natasha Mequena no encontro de artes lá no Leão Deni, em que entre uma canção e outra, ela ouvia a fala do espírito, mas ela botava a mão assim, mas peraí, é muito veloz, é muito veloz, eu não consigo passar tudo. Pela tal a velocidade do pensamento daquele espírito músico passando através dela. E vamos colocar assim, ela tem um material, ela tem uma bagagem musical, não é? Mas ela não conseguia uma decodificação perfeita, por quê? Pela própria limitação de estarmos encarnados do nosso cérebro físico. Então isso é uma dificuldade, é uma primeira dificuldade. E ele fala que seu pensamento evolui com muita rapidez para que vós pudesses percebê-los. Então amigos, aqui estamos pelas ondas amigas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos no estudo do capítulo oitavo da obra No Invisível, que fala sobre as leis da comunicação espírita. E nessa hora ele está falando, por que é que a gente não consegue se comunicar com quem a gente quer, na hora que a gente quer. Mesmo que quem a gente quer se comunicar, queira se comunicar conosco. Mas por que esse impedimento? Então ele vem falando dessa rapidez da mente, do espírito comunicante, não é? E da nossa dificuldade em termos da nossa estrutura cerebral, estamos encarnados ainda. Então ele continua dizendo, seu primeiro cuidado será, pois, reconduzir-lhe das vibrações a um movimento mais lento. Para isso, um estudo mais ou menos prolongado será necessário. E as probabilidades de êxito variarão conforme as aptidões e a experiência do operador. Então mesmo ele fazendo esse trabalho, esse esforço para diminuir a velocidade da vibração, mas vai depender dessa questão do médium, vai depender, né, do grupo em que ele está e vai depender da própria experiência do espírito. Vamos dizer e vamos ter a consciência que não é por ele estar no plano espiritual que ele sabe e pode tudo. Ele possui limitações também. Ele está no aprendizado, ele está numa trajetória evolutiva. Então é treinamento de médium e treinamento de espírito. O médium no treinamento para acelerar a sua velocidade, a sua frequência vibratória e o espírito no aprendizado para diminui-la. É de um lado e de outro, né? E que nem sempre o êxito será imediato, né? Por essa própria limitação, por essa própria impossibilidade. E ele continua dizendo assim, se ele fracassa, toda a comunicação direta se tornará impossível e ele deverá confiar a um espírito mais poderoso ou mais hábil a transmissão de suas mensagens. E aí a gente vê muito essa questão, né? Das notícias serem trazidas pelo espírito guia, porque o espírito, às vezes eu falo assim, ele não está em condições de passar a mensagem, mas ele diz e aí aquele espírito guia, quer dizer, ou aquele espírito que está mais afinizado, está mais acostumado, está mais adestrado com a frequência mediúnica do médium, ele virá e dará então a mensagem, né? Dará o recado, porque ele já tem uma facilidade nesse trabalho. E aí ele vai trazendo e a Eleandrini fala, credes ter o pensamento direto de vosso amigo, enquanto ele apenas vos chega com o auxílio de um intermediário espiritual. E ainda aqui é a lei da solidariedade, não é? A lei da solidariedade, da fraternidade, é do compartilhamento de experiência. Muito bom mesmo. E ele continua. Daí, algumas inexatidões, inexatidões ou obscuridades imputáveis ao transmissor e que vos deixam perplexos. Enquanto que a comunicação no seu conjunto apresenta todos os caracteres da autenticidade. Então, muitas vezes a gente fala e exige e diz, a comunicação foi incompleta, né? E aí eu coloco em dúvida o médium, eu coloco em dúvida o espírito, quando na verdade a comunicação chegou através da transmissão, através da boa vontade, através do esforço, através do carinho, de um intermediário. Então, vamos lá colocar. É o médium, de um lado, o espírito comunicante, um tanto mais distante, e há o intermediário, que é esse espírito que vai passar o recado, que aquele espírito daria, mas que ele não dá, em função de quê? Da dificuldade em ajustar a frequência vibratória. Mas como muitas vezes eu não quero a consolação, eu quero uma comprovação e eu me prendo a detalhes, eu acabo muitas vezes assim, invalidando ou não aproveitando aquele grande esforço que a espiritualidade fez para atender aquela questão que eu estou passando, né, meus amigos? E é por isso que ele vem falando, na hipótese de que o vosso amigo do outro mundo possui os poderes necessários, se ele é apreciado procurar um médium cujo cérebro, através dos seus movimentos vibratórios, seja suscetível de se harmonizar com o seu. Porém, a variedade é tão grande entre os cérebros quanto entre as vozes ou os rostos. A identidade absoluta não existe. O espírito será constrangido a se contentar com o instrumento o menos impróprio para o resultado que ele persegue. Encontrado esse instrumento, ele se aplicará a desenvolver as qualidades receptivas, que ele poderá ter êxito em pouco tempo. Porém, às vezes, meses, anos, serão necessários para conduzir o médium ao grau de sensibilidade necessária. Eu, meus queridos, na minha juventude, ouvi muito falar isso sobre a ferição mediúnica, né? Quero chamar desenvolvimento mediúnico, que é o médium se ajustar ao espírito e o espírito se ajustar ao médium, né? E para isso vai ser necessário, assim, a convivência. Por isso que é isso, que é disciplina. Eu sempre falo isso. Quando muitas vezes em nossas casas de espíritas, aí se fala da frequência, se fala do estar ali, não só no trabalho, se pertencer ao estudo, se está integrado à doutrina, se está integrado ao ideal superior, não é implicância nem exigência descabida. É para a gente fornecer um campo de afinidade, de sintonia com esses espíritos, com esses amigos espirituais. E aí Leão Deni nos fala assim, ou então, poderei ser vós mesmos esse médium, esse sensitivo. E ele está falando no caso daquela criatura que está procurando a mensagem através de um outro médium. Muitas vezes a comunicação de um parente, a comunicação de um amigo, eu vou e procuro um outro médium para isso, né? Então, ele fala que a gente mesmo pode ser esse sensitivo, por quê? Porque a gente, por ter convivido, por ter estado ali durante um tempo, a possibilidade da comunicação é maior. E ele diz, se tem desconsciência de vossas faculdades, se vós vos prestais a ação do espírito, chegarei certamente ao objetivo que ele quer atingir. E não é, se eu sei, e aí vou me colocar até em termos de afeto, eu vou colocar aquelas comunicações, aquela busca em que está embutida essa ligação afetiva. Então, se eu estou querendo, né? Se eu sei que eu tenho essa afinidade, esse carinho pelo outro, né? E se eu sei que o outro gostaria de se comunicar comigo, é muito mais fácil. E aí ele fala, para isso, será necessário, ao mesmo tempo, primeiro, paciência. Essa paciência de saber esperar e de respeitar também o tempo do outro. Que nem sempre, na hora que eu quero falar com o outro, o outro está disponível para falar comigo. Segundo ponto, perseverança. perseverança, né? Não consegui hoje, vou tentar amanhã. Não consegui amanhã, vou tentar depois, né? Depois, continuidade, irregularidade de esforços. São esses pontos, meus queridos, que são fundamentais para a gente conseguir esse sucesso. E ele diz, essas qualidades, vós atendes? Vossa força de vontade será sempre igual? Sempre firme? Se agis com incoerência, hoje ardorosamente, amanhã, débilmente, de tal forma que as vibrações do vosso cérebro variem em proporções consideráveis, não tereis que os espantar com a diferença e mesmo com a nulidade dos resultados. Então, é assim, muitas vezes, é um exígio do outro. Mas será que eu consigo, vamos dizer assim, oferecer esses pré-requisitos que são indispensáveis ao sucesso? Então, eu vou repetir para a gente guardar e, quem sabe, até anotar. Paciência. Paciência. E a paciência, nessa questão da paciência, está embutido um respeito pelo tempo e pela condição do outro, pela vontade do outro, pela possibilidade que o outro tem. Perseverança, que é bem, está bem ligada à questão da continuidade que a gente vai dando. E o outro ponto, regularidade dos esforços. Então, são essas qualidades que vão ser facilitadoras do processo da comunicação espírita, né? Do processo da comunicação mediúnica, né? E do processo até de se ajudar para que o espírito consiga chegar. E aí, nesse momento que o estudo, ele acelera a nossa, o nosso pensar, né? Que o trabalho no bem, ele acelera as nossas vibrações amorosas, de acolhimento, de sentimento, né? E a prece, a prece que faz a gente vibrar poderosamente numa frequência mais satisfatória. Então, queridos, que no dia de hoje, a gente possa, toda vez que se pensar em comunicação espírita, a gente pensa assim, será que eu tenho suficiente paciência, perseverança, continuidade, irregularidade de esforços? Se eu não tenho, que eu busque bem, que eu busque bem. E com certeza, quando eu consigo gravar isso em mim mesmo, eu estarei facilitando o meu contato com esse meu amigo, esse meu irmão espiritual. Pensemos nisso e trabalhemos sempre. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa conversando sobre mediunidade.